Chivetinho bem caidinho, usadinho, o motor tá batendo. Dirigido por um solitário baixinho franzininho. Com a gasolina na reserva, Romário estaciona orgulhoso o primeiro veículo. Valeu bicho! Carrão importadão, mulherão, filhos. Romário estaciona uma das dezenas máquinas de luxo que tem hoje. Nos 17 anos que separam os dois momentos, Romário se tornou duro de encarar. Hoje eu me vejo como índio, eu ataco quando eu sou atacado. Artilheiro imortal. Me sinto inclusive um garoto. O homem de 726 gols. Eu tô próximo aí dos 800 e tem muitos que tão começando agora que uns que até começaram também há bastante tempo. E de vez em quando dá uma olhadinha em coisas interessantes, não faz mal a ninguém. Onde Romário mais brilha é no Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa vive sempre de braços abertos para o baixinho. A maioria dos gols da carreira, Romário marcou pelos clubes daqui. Pelo Flamengo, Romário marcou 204 gols. Pelo Vasco, apenas um a menos. 203. Sete foram nas categorias de base do Olaria. Na seleção brasileira, Romário balançou as redes 70 vezes. Três gols pela seleção do resto do mundo. 174 pelo PSV da Holanda. Na Espanha, 51 pelo Barcelona. E 14 pelo Valencia. Eleito pela FIFA o melhor do mundo em 94, Romário ainda não enxugou as lágrimas do corte na Copa da França. E por isso que a minha esperança de votar a seleção existe ainda. Ele tá bastante viva.